OHC OHC Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje conteúdo que vocês gostam Eu estou zoando você agora, nos batidores eu estou zoando você Rapaziada, então hoje a gente vai para a rodovia com quem, olha aqui Deixa eu virar aqui, olha aqui rapaziada, OHC 70mm Ele é o único que a gente não gravou ainda, o top speed né Uma velocidade final A gente não gravou o top speed, então hoje sai o top speed dele? Se Deus quiser mano E eu fiquei sabendo que vai ter, na verdade, um teste no meio desse top speed Então vai ser dois top speed? É, parece que tem um combustível novo na área mano Combustível novo né? Combustível novo, para a gente tentar Novo para a gente né, porque esse combustível está na área já faz tempo É, já disse, exatamente É novo para a gente, a gente é meio do sítio né, então É, deve estar conhecendo agora, as coisas boas deve estar conhecendo agora É isso aí rapaziada, então eu vou explicar para vocês aqui ó O carburador, cadê o carburador? Está aqui ó O carburador está aqui com o Kleber O Kleber está dando aquela regulada no carburamento É isso aí O que você está fazendo aí no carburamento aí Klebão? Só futucando aqui Só futucando? Porque agora vai dar uma passadinha na pista A gente fez uns testezinhos aqui para ver sonda A moto está seca né? É isso aí Então a gente vai dar uma engordada Igual Wilson, gordinho Como nós vamos mudar o combustível Vamos deixar umas opções aí É isso aí Como a gente vai para a beira da pista A gente vai ter que levar já Algumas opções de chiclete para chegar na hora lá Não ter novidade né? Então rapaziada, qual que vai ser o foco desse vídeo aqui? A gente vai testar o combustível chamado, conhecido como metanol Certo? Acho que todo mundo no meio da preparação aí conhece Só que a gente vai usar primeiro o combustível tradicional O metanol tradicional Que é esse metanol aqui ó Rapaziada, esse daqui é o combustível tradicional O combustível, o metanol tradicional Que é vendido nos tambores de 200 litros Na verdade esse combustível aqui ele é vendido como solvente Tá rapaziada? Então esse daqui é o metanol ó Certo? Tá aqui, líquido inflamável Lógico Então esse é o metanol que todo brasileiro usa Que todo mundo usa aí Nas motos de corrida, nas motinhas de arrancada Que é um combustível convencional aí Esse vendido como solvente Certo? Então a gente vai fazer o primeiro teste com esse metanol aqui Mostrei o metanol para a galera lá neguinho É Então a gente vai usar primeiro aquele metanol E lembrando que não vai usar nitro na moto É teste de metanol Isso Então a gente vai dar uma passada na rodovia Ninguém vai tentar puxar aí todas as marchas Afinou a quinta Tira a mão Tira a mão Certo? Então a gente vai fazer o mesmo ponto de saída E um ponto de chegada Certo? Independente tipo assim, o nosso objetivo Apesar que todo o objetivo de qualquer preparador mano Qualquer cara que tira pega Qualquer cara que tem preparação, que mexe com preparação O objetivo é dar 200 por hora Certo Né? Acima dos 200 é lucro mano Porque vou falar para você É difícil dar 200 por hora Não é qualquer um que dá 200 por hora Não Então essa moto aqui Se der os 200 por hora Que a gente não sabe como que ela vai correr Já é uma vitória Já Concorda? É isso aí Aí a gente vai fazer o teste Tipo assim, de tempo também De repente a moto com combustível não fica mais rápida Entendeu? Ou pode ser que você ganha mais velocidade né? É isso aí Então rapaziada Vocês estão perguntando Mas qual combustível que é esse que eles tanto falam? Rapaziada Esse combustível aqui Dá só um bico É o metanol mano Do nosso parceiro aí Da MM Aí ó Racefull Certo? Então esse daqui é o metanol Que a gente vai fazer o teste Esse daqui é o metanol novo Que chegou para a gente É gente Novo para a gente né? Não é novo no mercado É novo para nós aí né? Então a gente vai fazer o teste desse metanol aqui Então rapaziada Vai no Instagram da MM aqui ó Segue os caras aí Os caras só combustível top mano E todo mundo Que está no meio das arrancadas aí Nos carros Nas motas aí Os pica mesmo Os ponta Você sabe que está usando a MM É Falaram que ganham uma cabularia constenável aí Então A gente aqui não gosta de teoria A gente gosta do que? Prática De prática Então aqui é assim rapaziada Ah Mas por que vocês não fazem esse teste no dinamômetro? Ah Na verdade tipo assim O dinamômetro ele engana muito Entendeu? Não falo por causa do dinamômetro E sim por causa do ar combustível É isso aí É A mistura que tem lá na rodovia Não vai ser a mesma mistura que está aqui no dinamômetro O dinamômetro é para você ter mais ou menos um parâmetro De como que está a sua moto E não um real mesmo né? Porque vamos supor Pode ser que essa moto aqui com combustível comum Vamos supor lá Dá 20 cavalos E que aquele combustível vai dar 20 cavalos Só que pode ser que ela mude o tempo na rodovia É isso aí Então tem várias coisinhas que no dinamômetro não mostra A gente vai fazer esse teste primeiro Na rodovia que é o que vai interessar para nós E mostrar se realmente teve algum ganho Como que a gente vai saber se teve algum ganho? Lógico Pelos vídeos que a gente vai estar filmando O painel 2021 do Nego Bala E também pela sonda Só que a gente colocar o combustível Vamos ver se a sonda vai mudar Ou se a sonda vai ficar igual o metanol comum Já começa a tirar aí Se a sonda subir Neguinho Você sabe que mudou É bom porque quando a gente coloca Tem o álcool né? O álcool comum aqui de posto Quando a gente adiciona o metanol Já tem que aumentar a ciclagem Porque a sonda já altera bastante Igual a gasolina e o álcool né? É isso aí Então rapaziada a gente vai para a pista Aquele bom vai terminar de colocar o jiquiri ali Para andar no combustível normal né? O metanol convencional A gente vai dar a passada na pista E vai por esse combustível aqui O MM Race Full Certo? É um metanol aí Que foi feito Esse metanol aqui foi feito para corrida Ele foi desenvolvido para corrida Ele foi desenvolvido para combustível Isso é esse mesmo É O outro metanol Ele foi desenvolvido para limpeza de peça É um solvente Ele é um solvente né? E a gente usa para correr nas motos né? É bom Mas vamos ver então rapaziada Que que vai dar esse combustível aí Se você conhece Se você já usou esse combustível Deixa aqui nos comentários aqui Fechou? Então daqui Partiu pista Painel 2021 aí Sonda Já está tudo instalado Tudo fresinho Vamos pôr a GoPro E é isso aí mano Vamos lá para a pista Nego Bala está preparando O painel 2022 E a GoPro Para filmar o painel né mano? Tô neguinho Tô neguinho Tá aí ó Olha aí ó Vamos ver É É A gente precisa saber da sonda Para saber o que a moto está andando O que a moto está pedindo de comida É vai pegar Vai dar bom Então rapaziada É essa visão que você vai ter aqui Certo? É vamos ver se não vai dar muito reflexo Se der muito reflexo Mas está aqui ó Top Então O Nego Bala vai ligar o trem aí E Nós não vai acompanhar tá rapaziada Vocês vão ficar com a câmera só do Nego Bala ali Focado no painel e focado Na sonda aí na Nanopro E eu vou filmar ele passando lá embaixo mano Lá embaixo eu vou filmar o Nego Bala passando Fechou Fechou então? Demorou Então partiu? Partiu Então agora é que você é na câmera aí? Demorou Fechou? Vamos lá É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Rapaz Rapaz Neguinho e aí? A moto passou bonita mano Passou pelo Na verdade passou das minhas expectativas Todo mundo achou Ó a gente falou que a moto é da quanto? 210? Ah é uns 210 né Quanto que a moto deu Neguinho? 216 No metanol solvente ainda viu? Isso aí Pelo que o Neguinho falou aqui agora Rapaziada Pro próximo teste aí que tá programado Vai vir um pouquinho melhor parece Então pera aí O metanol MM tá ali dentro Agora a gente vai colocar o metanol MM que não é bom? Será que esse metanol vai dar resultado? Ah vamos ver que que tudo Que que os cara prometeu né? Vamos testar Então é isso aí ô Neguinho E sonda? Que que veio de sonda? Fala pra galera aí 71 né? 71 76 71 76 foi o máximo Foi Então a gente vai pôr o combustível agora Ela vai ter que subir a sonda? É uns 80 80 Se subir a sonda Nós sabemos que a moto vai correr mais Vai Aí a gente vai mexer no alimentamento 80 é o máximo Estamos preparados aí Então a moto já superou o nosso objetivo Que era de 210 por hora A moto já deu 216 Aham Vamos ver se nós chegamos nos 220 aí Então demorou O japonês Você foi com a KZ900 acompanhando Fala um resumo aí Que que você achou da motinha? É rápida É rápida japonês É 200 rápido Não deu nem pra perceber É rápida É rápida Vamos falar pra você Deitei Eu deitei Na hora que eu olhei no painel Tava 195 É mesmo né Guinho? 195 Eu paro Primeira Segunda Deitei Olhei aqui Porque não tem o pião né mano Aham Fiquei meio Porque eu não quero ter a fim de perder meus oito dedos da mão Eita porra Aí olhei ali Pá Pum Gatei terceira E fiquei com a mão aqui no painel 195 Falei tá porra Nem chegou Metade do trajeto ainda Mas é aquele negócio que eu falei pra você lá Naquele trajeto ali vai dar uns 190 Quase 200 É Na primeira No primeiro 800 metros Antes de baixar Na reta Na reta O dia tá bom também viu É Tá gostoso Então você curtiu a hora com a motinha? Foi rápido Rapaziada então Primeiro teste aí feito O OHC 70mm piratão Com o combustível metanol Aquele galão de 200 litros Que é vendido como solvente Isso Agora a gente tem o brabo Mano esse daqui é encomenda Vou levar pra um cliente esse daqui já já Esse daqui é encomenda E esse daqui é o brabo Que a gente vai colocar no tanque E fazer o teste Mano a gente vai mostrar a sonda Vai mostrar tudo ver como que ficou Certo? Então vamos Bora Esgotar então e pôr outro combustível Demorou Ô Bora esgotar pro outro? Vamos Então beleza rapaziada Vamos esgotar aqui pro outro combustível Ó Os caras tá esgotando o combustível aqui Paramos aqui num lugar mais tranquilo Pra regular o carburador agora Se caso necessitar Mas Como a sonda veio 76 A gente vai pôr o combustível sem mexer em giclagem né? É Pra gente ver se realmente vai dar resultado Esse combustível aqui pica mano O MM Racefull Rapaziada Esse daqui é o metanol mais brabo que tá tendo no momento E é isso aí Vamos agora fazer o teste A gente quer teste Na rodovia A gente não vai testar em Dinamontra agora A gente vai testar na rodovia Rapaz do céu Vai com calma aí hein Creb Nós vamos colocar o suficiente pra puxada Só O suficiente pra puxada Só Então beleza rapaziada olha aqui Tá quente o tanque mano Tá quente neguinho? Tá calor né mano Olha aí Deixa essa câmera aqui cara É meio ruim posicionar ela pra filmar lá dentro Ela não quer ir E onde você vai? E onde você vai? Falei rapaziada ó Combustível MM full Ô mano Eu acho que não tem nenhum teste assim neguinho Tá pulando cavalo um touro Acho que vai ser o primeiro teste do Youtube aí né Vai Um teste assim na prática Esse daqui é verdadeira prática Raiz mesmo Tem que deixar o like rapaziada Pelo menos é uns 20 mil likes aí Tá geladinho né mano Esse é o raiz mesmo Aí pode levantar Levanta Olha aí ó Você vai soltar aí? Top Opa opa Pingou Nossa você tá gelado Ô tá gelado hein mano Rapaz como se tinha gelado da bichinha Ai caramba Tá ardendo o filho da peste Então é isso aí rapaziada Tem um recado meio ruim pra dar agora amiguinho Por que? Acho que a galera vai ficar bravo Coitado do povo Mas vai ter que deixar uns 20 mil likes Rolô Rapaziada então A moto tá abastecida Está pronta pro segundo teste Agora o combustível top O mais brabo do momento Só que... No próximo vídeo Então tchau obrigado Até o próximo vídeo Tchau